Está no ar empresários de sucesso. Nós vamos falar com Andréa Luz, ela é CEO da Rubex. Andréa, seja muito bem-vinda. A Rubex é um sucesso aí na Austrália. Ao que você atribui isso? Obrigada. O motivo de sucesso da empresa é o nosso produto, também chamado de Rubex. Além de ser um útil acessório para ser usado em câmbio de carros, como lixeira, a Rubex também é um produto amigo do meio ambiente, que você pode usar e reusá-la. Nós buscamos conscientizar as pessoas que, com pequenas ações do dia a dia, podemos, sim, preservar o meio ambiente. Por causa desse conceito, o produto caiu no bolso dos australianos, que já acharam o produto de Rubex automaticamente se confundindo com a marca. Outro ponto é que nós registramos o design, que foi aprovado pela IP Austrália, por ser um produto inovativo, distinto, além disso, registramos a marca que também foi aprovado. Portanto, nós temos exclusividade na comercialização desse design aqui. E, por fim, nós planejamos muito bem a empresa e temos objetivos como expandir a empresa, aumentar os nossos parceiros de negócio e ver nossas Rubex em cada tal ao redor do mundo, ajudando a preservar o meio ambiente. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto